Vamos falar agora com o doutor Artux Kiatra, ele vem pra falar então sobre o janeiro branco, gente. Doutor, bem-vindo ao nosso programa, boa tarde, prazer inenarrável recebê-lo. E janeiro branco por quê, doutor? Boa tarde, boa tarde a todos, Valderir, aos telespectadores. É um prazer, uma satisfação estar aqui de volta pra poder falar com vocês sobre essa nova campanha de conscientização. Janeiro é um símbolo de, branco é um símbolo de renovação, né? Então, pra começar o ano chamando a atenção das pessoas pro cuidado consigo mesmas, né? Pra cuidar da mente, pra tentar levar a vida com menos pressa, uma maneira mais tranquila. E pra não deixar pra procurar ajuda quando a situação já tiver crítica, né? Sempre é tempo de conversar, de se abrir, de procurar ajuda. Então, essa é a ideia. Doutor, tem alguma cidade que já tem o janeiro branco ou não? Janeiro branco já é lei em vários estados e em várias cidades. Esse ano é o primeiro ano que a gente tá trazendo pra paraíso. É inédito. É inédito em paraíso. É uma campanha que tem desde 2014, que começou com o psicólogo de Uberlândia, o Leonardo Abrão, e que tá cada vez mais crescendo, né? Ganhando projeção nacional. Doutor, agora janeiro é um mês que todo mundo fica preocupado. IPTU, IPVA, material escolar, contas do dia a dia, cartão de crédito, porque na hora ali de comprar presentinho, todo mundo vai, que é uma delícia. Aí chega em janeiro, a cabeça fica louca mesmo. Começa a dar um blackout. É por isso esse janeiro branco? Também, né? Também, mas acho que é principalmente por conta da mudança, né? Um dos motos da campanha é Ano Novo, Vida Nova, Ano Novo, Mente Nova, né? Até pensando nisso que você falou, também já é pra começar se programando, né? Se programando em todos os sentidos, inclusive pra não se endividar. Exatamente. E qual que é a programação do janeiro branco pra São Sebastião do Paraíso, doutor? Nós estamos fazendo ações, né? Todos os dias, das 6 às 7 horas, nos semáforos, com panfletagem. Já recebi. Você já recebeu? Já recebi, passei no semáforo ali na Pimenta de Pada e uma moça me entregou. Maravilha. Estamos distribuindo esses materiais e fazendo abordagens na rua, né? Conversando com as pessoas que estão passando, ouvindo elas, né? Tentando fornecer algum tipo de apoio ali. Vão ser feitas mini palestras em empresas também. E no final do mês, no último final de semana do mês, no sábado, vai ter uma caminhada. Que vai sair do campão e vai até a Praça da Matriz e vai ter alguns shows, alguns eventos. Pra fechar a campanha desse janeiro branco. Muito bem, doutor. Qual seria o foco desta campanha, o janeiro branco? O que que é... A pessoa fica meio conturbada psicologicamente. Qual seria o foco disto? Isso, exatamente, né? Assim, mudança de estilo de vida. É uma coisa que a gente tem focado muito, né? Então, estamos cansados de ver e de atender as pessoas que vão se acumulando com tarefas, uma correria danada, né? Não encontram tempo pra ter pra si mesmo, pra uma atividade de lazer, pra ter, pra se cuidar de uma maneira geral. Muitas vezes trabalham em dois, três empregos, né? Pra ir atrás de comprar, atrás de... Consumismo, né? Desfazer, necessidades mais imediatas e acabam ficando sobrecarregadas, de uma maneira geral. E, então, o janeiro branco é essa ideia, uma mudança de atitude. Pra que se tenha um cuidado continuado ao longo do ano todo, né? Ou seja, pra pessoa parar um pouco e se olhar no espelho. Exatamente. Falar, eu tô aqui, eu tô vivo, eu preciso de um tempo pra mim. Seria isso, doutor? Isso, exatamente. Parar e refletir, né? Ter um tempo... Outra coisa que eu tenho falado muito, é importante que a gente tenha tempo pra estar com as pessoas, pra conversar, né? Antigamente, a pessoa saia de casa, encontrava o vizinho, encontrava alguém na praça, parava, conversava. Hoje em dia, você vê todo mundo correndo pra lá e pra cá e não tem tempo pra se cuidar, né? Pra olhar o que que tá fazendo com a própria vida, com as próprias atitudes. Então, essa é a ideia. O senhor falou uma coisa muito importante, que as pessoas não estão tendo tempo pra bater papo, pra dialogar, pra trocar ideias. Hoje, até a pessoa dirigindo tá ali no celular, não, doutor, quer resolver, não quer esperar chegar no local, verificar o que tá acontecendo, resolver ali o problema, não. A pessoa já quer, no volante mesmo ali, resolver tudo na mesma hora. Quer dizer, o subconsciente, a cabeça não vai aguentando isso, doutor? O senhor como psiquiatra? Exatamente. Um dos focos é a aceleração do tempo, né? Todo mundo hoje tá muito sem tempo, muito impaciente, né? Você tava falando no começo do programa algo nesse sentido. Todo mundo tá cheio de razão, já chega nervoso pra conversar. Então, assim, a ideia é que a gente consiga levar uma vida mais tranquila, parar pra repensar o que que tem feito, as atitudes, reprogramar a vida, né? E procurar ajuda sempre que necessário, sempre achar que tá precisando. Doutor, quando a gente fala aqui, as pessoas falam assim, mas falar é fácil. Agora, eu tenho conta pra pagar, por isso que eu tenho um, dois, três, quatro empregos. Qual que é a dica que o senhor daria a essas pessoas assim, pra que pare um pouco, respire e comece a se autoencontrar, doutor? É, nesse sentido, né, do que você tá falando, de ir acumulando emprego pra funções, pra ir pagando dívida e tudo mais, é justamente poder enxergar que tá dentro de uma bola de neve, né? Que é um caminho sem volta. E conseguir parar e conversar com alguém a respeito, pra poder se reprogramar. Muito bem. E essa campanha vai até o final de janeiro? É uma campanha que vai até o final de janeiro e todos os dias das seis às sete nós vamos estar nos semáforos da cidade. Muito bem, doutor. Agora, saindo um pouco do assunto, mas ao mesmo tempo, dentro desse assunto de janeiro, que não é só o janeiro branco, mas eu acho que é de janeiro a dezembro, é sobre o estado de depressão de muitas pessoas. Isso também tem alguma coisa a ver com esse tumulto, com essa ganância, com esse consumismo, essa vontade de querer ter as coisas imediatamente? A pessoa não consegue e entra numa depressão, doutor? Sem dúvida, sem dúvida, né? E o que a gente tá vendo é que as pessoas estão cada vez mais com a autoestima mais baixa, né? Então estão buscando de maneira desenfreada em coisas que dão retorno rápido, por exemplo, compras, drogas, satisfações mais rápidas, que muitas vezes você acaba até se arrependendo depois, né? Então a pessoa fica refém dessa satisfação mais imediata, né? E deixa de se olhar e de se programar, né? Pra ir conseguindo se satisfazer aos poucos. Doutor, como é que o pai e a mãe devem observar os filhos hoje? A gente vê criança de 11, 12 anos já namorando, já fumando, já bebendo e autoconsumismo. Como que os pais percebem que o filho pode estar entrando numa depressão ou pode estar indo pra um outro caminho, doutor? A olho nu tem como? Sem dúvida, eu acho que o primeiro passo é poder estar junto, né? Poder estar junto com os filhos de verdade. Você estava falando sobre tablet, smartphone, que também é algo que para os pais é muito conveniente, né? Larga lá o smartphone na mão da criança e vai fazer o que tem que fazer, de uma certa forma, né? E acaba não tendo. Assim, estão dois corpos ocupando o mesmo lugar, mas não está tendo troca. Então poder estar tendo troca com essa criança, com esse adolescente, poder perguntar, né? Poder ter tempo pra brincar com o filho, né? Poder ter tempo livre durante a semana, durante o final de semana, pra estar junto. As pessoas estão cada vez mais tendo menos tempo pra estar junto. E isso dentro da própria casa, né, doutor? Dentro da própria casa e em todos os ambientes. São escolhas que precisam ser feitas. Então quando a gente acaba acumulando um mundo de coisa pra fazer, a gente acaba que vai deixando de ter tempo pra simplesmente estar com a pessoa. Doutor Arthur, pro pai e pra mãe é conveniente o tablet e também celular pros filhos? Às vezes acaba um almoço, acaba uma janta, cada um vai pra um lado, o pai não quer saber de conversa, a filha vai pro celular, o filho vai pro celular, a esposa vai pro celular, ele fica ali tranquilo. Isso também é errado. É importante buscar o diálogo novamente dentro de casa, da própria família, não, doutor? Sem dúvida. É uma atitude ativa, né? Na maioria das casas, o que a gente vê é que isso já é uma coisa que está instalada, né? Um distanciamento entre as pessoas, um distanciamento de espaço, de tempo, um tempo pra encontro cada vez mais curto. E quando está junto é isso, está ali, né? No celular, no tablet, está entretido com outras coisas, né? E é muito rico, é muito rico poder estar junto com a sua família, né? E aquele contato direto. Doutor Arthur, uma outra pergunta também que me pediram pra fazer pro senhor é sobre o auto-extermínio, principalmente de jovens. Infelizmente, Paraíso tem um número assim, infeliz, não? Sim, sim, aqui em Paraíso o que a gente vê é que tem uma taxa elevada de suicídio, né? Eu acho muito importante a gente poder chamar atenção pra isso, né? Não como algo assim pra se repreender, pra falar, nossa, que cidade horrível que a gente vive e tudo mais, não. Mas que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar uns dos outros enquanto comunidade, né? Então a gente precisa chegar naquela pessoa que a gente acha que pode estar passando por um momento difícil. A gente precisa estender a mão. A gente precisa dialogar, conversar, perguntar o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, né? Então isso é muito importante, né? A essência do janeiro branco não é só que a pessoa vá buscar um atendimento, né? Não é só que... Isso é muito importante também, que a pessoa tenha um atendimento. Mas é tentar resgatar esse cultivo da comunidade. Que a comunidade esteja presente, as pessoas estejam presentes umas pras outras. Hoje em dia tá cada um preso dentro da própria casa, sem poder compartilhar. E a vida é compartilhar, é dividir, é saber, né? É perguntar, é estar junto. Sem ter vergonha, né? Sem ter vergonha. Doutor, às vezes a pessoa... Vem cá pertinho de mim aqui. Vem cá, deixa eu falar com você que tá aí me acompanhando. Às vezes você tá aí triste, você não quer saber de nada. Eu queria que o doutor Arthur agora falasse pra pessoa que tá me assistindo agora e às vezes precisa de uma ajuda, como ele mesmo disse, de uma ajuda de um profissional, mas às vezes tem vergonha. E às vezes a pessoa precisa, mas acha que não precisa de uma ajuda, de um profissional. Doutor Arthur, em que momento que a pessoa deve procurar um profissional pra ter uma ajuda e voltar a ter uma vida normal? Eu acho que é quando as tentativas que ela tá fazendo não tão dando certo. Quando ela tá tentando se aconselhar com alguém da família, tá buscando o colo de alguém, algum familiar, alguém com quem ela pode confiar, pra procurar sair de uma crise. E outra coisa, né, Valdir? Ter crises, passar por momentos difíceis, tá um pouco mais ansioso numa determinada época da vida, é absolutamente normal. Então a gente tem que tomar cuidado pra não transformar tudo em doença também. Mas também se essas tentativas estão sendo falhas, né, e aquela crise tá se arrastando por muito tempo, aí sim é hora de procurar um profissional. Pensamentos obscuros também? Sem dúvida, aí são os critérios de risco, né, quando a pessoa pensa que tá... Acha que não vale a pena mais tá vivendo, chega a pensar até em suicídio, né, quando tá tendo alguma experiência de audição ou de visão estranha, Então ouve vozes que as outras pessoas não ouvem, vê coisas que os outros não veem, né. Acha que está sendo deixado de lado? Sem dúvida, sem dúvida. E aí por diante, né. Mas assim, é muito importante que a gente volte a cultivar coisa boa, né. Então, cuidar da mente não é só tratar doença, cuidar da mente é cultivar coisa boa, né. Então, muitas vezes os pacientes chegam pra mim e eu encaminho e falo, ó, vá fazer uma ação voluntária, procura na sua igreja, no seu bairro, algo pra você se envolver, né. Algum projeto que você pode se envolver voluntário, né, algum grupo de atividade física, lugar onde você esteja com gente, gente que pode te ajudar. Uma terapia voluntária, não doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Isso ajuda muito, né. Então, promover saúde é resgatar a autoestima de todo mundo, né. Fazer com que as pessoas se sintam úteis. Eu atendo muita mulher de meia idade, que às vezes não trabalha fora de casa, fica lá só dentro de casa e a pessoa está carente. Carente de estar com gente, pra se envolver, pra fazer. E tem, esses lugares existem, né. Então que as pessoas busquem e vão atrás de fazer o bem. Muito bem. E pessoas, que o doutor disse, pessoas humanas, não máquinas. Pense nisto. Doutor, muito obrigado, senhor, pela presença e o programa está sendo de portas abertas. Eu que agradeço. Um bom janeiro a todos. Obrigado. Obrigado.